Na manhã desta sexta-feira, 30 de agosto, o grupo da Bom Negócio realizou na fábrica de ração animal as margens da BR-365 à entrega da estrada ao ganhador do sorteio da oitava Fenabon. Eu sou cliente deles, acho que foi um dos primeiros clientes deles de Lagoa Formosa, na época do meu pai, que já era eu que tomava conta, mas comprava o nome do meu pai. Acho que foi um dos primeiros clientes. Sempre o preço deles é muito bom, o atendimento muito bom. Recomendo, quem não for cliente, ser cliente deles. Ao menos fazer uma cotação com eles que vai sair satisfeito. A gente concorrendo, todo mundo fica com a esperança, mas como eu fiquei, na hora que o meu bilhete lá, eu nunca fiquei com um pressentimento tão grande que eu ia ganhar, que eu fiquei nesse carro não. Porque até três horas antes do sorteio eu até falei com o vendedor, para depois me contar, quem que eu não estava aqui no dia, para me contar. Graças a Deus, deu certo. O Geraldo me ligou, era 10h38 da noite, no sábado. A Anaquia me ligou, como diz isso. A esperança da gente é só que já era o ganhador, né? Só satisfação. Eu doei 30% do valor do carro. 30% do valor do carro vai para o Hospital do Câncer. Já doei, já doei. Não direto, mas geralmente eu faço. Mas essa agora foi como diz isso. Eu acho que Deus escutou e... veio para nós. Então, foi um balanço super positivo, foi acima do que a gente estava esperado. Graças a Deus, Deus vem a nos, como se diz, a nos confiar mais esse sucesso, né? E agora a gente já está pensando para a Fena Boa, a nona Fena Boa, o ano que vem, em 2025. Então agora acaba um, a gente já vai pensando como a gente vai fazer a próxima, né? Que seja igual todos os anos, cada vez melhor. Esse é um sorteio que a gente fica satisfeito com o Henrique, que é cliente de nós há mais de 15 anos, né? Era Deus da época do pai dele. A gente fica satisfeito de blindar o cliente que está conosco há muito tempo, né? Então, é uma satisfação muito grande para nós. Não, praticamente todos os estandes, esse ano, ficou nove empresas de fora. Queria, não tinha jeito mais. E com certeza, assim, que a gente já ouviu o zum, 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 todos que tiveram aí, que participaram na oitava Fena Boa, já reservaram os estandes. E sobre o cantor também, a gente começa a olhar agora, né? Normalmente a gente começa a fechar final do ano, início do ano que vem. E está muito prematuro, que a gente vê cantor normalmente no início do ano. A gente agora, a gente vai olhando, planejando o que vai acontecer. Mas normalmente cantor a gente fecha só lá para fevereiro, abril, até abril a gente fecha. Normalmente é assim. Não, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e falar que a gente fica muito satisfeito e honrado com Deus por ter feito essa feira maravilhosa para nós. A gente agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, aos nossos clientes e amigos que estejam aqui. Que a gente fala que é uma festa entre todos os elos da cadeia. Sorteio da caminhonete, ele começa com todos os clientes que compraram o nosso da Bom Negócio, tanto nas lojas quanto na fábrica, do dia 1º de maio até na feira. Então, todo mundo que comprou nesse período tem cupons e para ele comprar mais, ele teria que vir na feira e adquirir suas compras aí durante a feira. E esse ano, o ganhador foi o Henrique Quequer, que é um cliente nosso de Lagoa Formosa, que está há muito tempo com a gente, comprando da loja e estando sempre presente na feira. Todas as edições, se eu não me engano, ele teve presente. E esse ano ele teve a sorte de ganhar essa estrada zero quilombo. Então, é o segundo ano que ela vai para a Lagoa Formosa. E é um prêmio que a gente vem para prestigiar, para premiar aquele cliente que está com a gente, que acredita no nosso trabalho, que acredita na feira, que está com a gente no dia a dia. Então, o Quequer é um cliente desse, que há tempo está com a gente. Esse ano ele foi premiado com essa estrada no dia 24 de agosto, no final da feira. Sim, é algo muito importante. Durante a compra, ele até falou com o vendedor que atende ele, que se ele ganhasse, ele ia doar 30%. E ele foi gratificado, teve essa sorte de ganhar e vai doar 30% para o hospital. E ele acabou de me falar ali que se o ano que vem ou nos próximos anos ele ganhar novamente, ele vai doar 100% do valor para o Hospital do Câncer de Barretos. Então, isso a gente vê que parece que Deus sabe o que faz. Coloca a mão nas pessoas certas. Nossa ideia é sempre melhorar, sempre buscar melhorar, ver o que não deu certo, o que deu, para a gente estar sempre melhorando na feira. Mas a ideia é manter, é manter o que a gente vem fazendo, pensando no nosso cliente, pensando no produtor rural, fazendo uma feira, uma campanha onde ele se sinta em casa, onde ele tenha condições, oportunidades para fazer o bom negócio dele. Então, a ideia com a feira é continuar melhorando, buscando sempre o que tem de novidade, buscando o que sempre tem de tecnologia, para estar sempre criando um ambiente propício para o negócio. E trabalhando, trabalhando em prol do agronegócio, que é o que movimenta aí nossa região, nosso país. E a gente, como empresa da cadeia, a gente tem que fomentar isso e ajudar o nosso produtor a cada dia que ele tenha mais rentabilidade e seja mais produtivo. É, muito bom ser o vendedor do bom negócio, o Geraldinho aí dá disponibilidade para a gente, dá condição da gente trabalhar e a gente se entorce para todos os clientes sejam o vencedor, mas só um que ganha o carro, né? E quando saiu o nome do Henrique, para nós foi muito satisfeito, porque ele me mandou mensagem, era sete e pouquinho da noite, falou assim, na hora que saiu o ganhador, você me conta. E se for eu, quero destinar 30% do valor do carro para a instituição de Barretos. Então, isso aí para nós foi muito gratificante. Eu sou de Arapuá, tem dez anos que eu trabalho na campanha de Barretos. Na hora que ele me falou que 30% do valor seria para Barretos, para mim seria excelente se o Henrique ganhar. E ele foi contemplado, eu fico muito satisfeito com isso. E eu falo para o cliente que não veio na oitava Fenabon, a gente já começa a trabalhar para a nona Fenabon. E realmente, quem não vê, gente, não deixa de vir. É um momento de fazer bons negócios, preço acessível, e é claro, a gente ter confraternização com o nosso cliente, porque a feira é no mês do aniversário da Fenabon. Além de vocês fazerem um bom negócio, vocês vão ter o privilégio de ter contato com os produtores, que talvez na correria do dia a dia a gente não consegue. E aqui também é um momento de a gente descontrair com os colegas. Eu deixo a deixa aqui, todos convidados para a nona Fenabon. Exatamente, a gente, Deus do dia que a gente termina, no sábado, a gente já na semana seguinte, a gente já pensa na próxima Fenabon. Então, a gente trabalha o ano inteiro para ser cada vez melhor e cada vez superar nossas metas de vendas, que vai indo a gente sempre que é crescimento de 30%, 35%, e a gente ainda não fez o fechamento 100% da feira, mas pelo bate-papo que a gente já tem, a feira superou os 35% tranquilamente. A gente está falando aí talvez até 60%, 70% a mais de faturamento do que do ano passado. Isso aí demonstra a importância da nossa Fenabon e a força que a gente tem, cada ano mais, fortalecendo cada vez mais.